É um pouco de uma história. É um pouco de uma história. Boa tarde. Estão todos bem-vindos. A sexta e na quarta edição do Juntos à Distância. Hoje nós temos uma participação muito especial. O professor Ricardo Ivan Ferreira da Trindade. A gente conhece ele por Ricardo Trindade. Jovem pesquisador, jovem professor, com uma carreira brilhante, modelo para todos nós. É formado no UFRN em 1995. Doutorado no IAG. A gente fala IAG, o mais comumente conhecido. Mas na Geofísica da USP em 1999. Livre de docência em 2006. E atualmente é professor titular do Departamento de Geofísica da USP. Tem dois pós-doutorados. Os dois em Paris. Onde também lecionou. Entre 2001 e 2007. E também entre 2008 e 2011. A área do professor era na área de paleomagnetismo. Magnetismo de rochas ígneas. Também relacionado com arqueomagnetismo. Com o objetivo de compreender os períodos críticos da história da Terra. Com a transição do pré-cambriano, cambriano e crises ambientais do faneirozoico. O professor Ricardo Trindade é alguém super acessível. Muito fácil de conversar. Sempre disponível aí para a gente. E principalmente disponível para a cidade brasileira de geologia. Professor, muito obrigado pela presença hoje. Que nos brinda aqui com uma grande audiência. Eu que agradeço, Fábio. Agradeço a todos vocês o convite. Eu fico muito feliz de poder falar sobre paleomagnetismo aqui nesse espaço. E queria parabenizar a SBG por esse espaço. Isso tem sido muito, muito importante para a comunidade inteira. Eu tenho acompanhado todas as palestras que eu posso. Vi muita coisa bacana sendo apresentada aqui. E para mim é uma honra estar dividindo esse espaço com outros colegas. Que eu considero que são referências importantes na geologia do Brasil. Então, eu agradeço a vocês. E fico muito honrado de estar aqui para falar com a comunidade geológica. Valeu. Legal. Vamos lá, então. Até mais. Bona palestra, pessoal. Muito obrigado. Vou agora colocar a minha tela cheia. Todos vocês estão vendo a tela? Sim, Cata. Perfeito. Perfeito. Então, eu vou começar. Bem, boa tarde a todos. O que eu vou apresentar aqui é um apanhado do que a gente considera como sendo cenários paleogeográficos possíveis para o cráton de São Francisco. E quando eu falo do cráton de São Francisco, a partir de um certo momento, eu vou também estar falando do cráton do ponto de São Francisco. Então, é o caminho do cráton do ponto de São Francisco, desde o arqueano até o neoproterozóico e o cambriano. Essa palestra é, em boa parte, baseada no capítulo de um livro que a gente acabou de escrever junto com o Manuel da Grela, o Paulo Antônio, que é um postdoc do nosso laboratório, o Wilson Teixeira, professor da USP, e o Franco Ibispo Santos, que também é um postdoc lá do nosso laboratório. Então, quando a gente trata do cráton do São Francisco, a gente está tratando dessa porção central aqui do Gondwana, marcada aqui por essa cunha azul, envolve o cráton do São Francisco, o cráton do Congo, que é dividido em três grandes pedaços, incluindo o cráton do bloco da Angola, aqui embaixo, e também a região do que a gente chama de Saara, metacráton, que é possivelmente um cráton mais antigo, que estava associado, tenha sido associado com o cráton do Congo ao longo de um certo período da história. Eu queria chamar a atenção primeiro para esse trabalho do Brito Neves de Cordani, de 91, em que eles dividem a geologia do Brasil em dois grandes blocos, o que eles chamaram de pré-brasiliano e brasileiro. E aqui, a partir de um certo momento, a gente tem uma diferença marcante entre os eventos geológicos que acontecem do lado de outros, aqui vem de um outro trabalho do Brito Neves de 2014, e essa grande diferença marcante entre a parte noroeste da geologia brasileira, do embasamento da geologia brasileira, que é o cráton amazônico, que é bastante diferente da parte leste. O domínio brasileiro, como eles chamaram, que seria a parte leste, envolve o cráton do São Francisco, mas também outros blocos, alguns deles que estão sob a bacia do Paraná, blocos cratônicos, e uma série de faixas, que foram denominadas faixas móveis, ou cinturões de dobramento, que envolvem essas regiões cratônicas. Essas diferenças, as regiões cratônicas e as faixas móveis que a gente observa em superfície, elas têm expressão geofísica importante, então a gente enxerga elas como zonas, no caso dos crátons, de maior espessura crustal, como aparece aqui, nesse mapa de espessura crustal, e também são zonas mais frias, ou seja, são zonas com litosfera espessada, que é o que aparece aqui nesse mapa de velocidade de anomalia de onda S, aqui na parte sul do cráton de São Francisco. Então essas regiões são regiões mais frias, mais estáveis, e por isso, a partir delas, a gente conta a história de evolução da configuração paleogeográfica da Terra. Então eu vou tratar hoje dessa grande zona mais fria que a gente chama de cráton do São Francisco. Então o cráton do São Francisco tem essa forma uma alongada norte-sul, e depois um braço leste-oeste, que se junta a uma região correlata na África, a partir do que é chamado de braço, ou ponte Bahia Gabão. ela tem duas regiões, o cráton dos regiões mais antigas, uma região mais antiga aqui na parte norte, e uma região mais antiga aqui na parte sul. Essas regiões envolvem rochas desde o arqueano até o neoproterozoico. Existe uma cobertura neoproterozoica bastante importante, cada vez a gente sabe essa cobertura da neoproterozoica que ela vai e chega no cabriano, na verdade, a gente tem várias idades mostrando que essas coberturas, aqui no caso da bacia de Iercei e da bacia do Bambuí, elas são mais jovens do que em geral se costumavam pensar. E eu coloquei aqui do lado o código de barros, que foi compilado pelo Cachito em 2020, um trabalho recente da Lips. Nesse trabalho ele mostra, de forma interessante, que a gente tem uma série de eventos importantes e eventos magmáticos, fissurais, e estão datados aí desde 2.7, 2.65 até 750. Esse código de barros é uma componente extremamente importante das reconstruções paleogeográficas, que eu vou mostrar em seguida. A gente pode comparar esse código de barros entre regiões escratônicas semelhantes ou próximas, ou que tiveram evolução próxima, para confirmar se essas duas regiões escratônicas são ou não contíguas e têm ou não histórias semelhantes. Então, aqui, por exemplo, o Cachito fez uma correlação com o Crato do Pongo, que a gente sabe que estava conectado ao Crato de São Francisco pelo menos a partir de 2 bilhões de anos. E a gente nota que existe uma correspondência entre os eventos magmáticos, entre o Crato de São Francisco e o Crato do Pongo, marcando, então, uma semelhança, uma evolução semelhante ao longo do tempo das duas regiões escratônicas. Notem que, além desses eventos magmáticos, a gente também tem alguns eventos aqui de riftiamento, eventos de colisão, riftiamento, etc., dentro desse grande código de barras aí, que vai desde 3 bilhões de anos até cerca de 100 milhões de anos nesse esquema que foi elaborado por Cachito e colaboradores em 2020. Então, aqui a gente tem o Crato de São Francisco e aqui a sua conexão com a porção cratônica também do Congo, né? Essa relação, essa conexão chamada Ponte Bahia-Gabão. E aqui no Crato do Congo, a gente tem quatro grandes zonas mais antigas, a zona do Camarão-Gabão-Congo, aqui o Zay, o Tanzânia, aqui o bloco Casai e aqui o bloco de Angola, né? Existe alguma discussão sobre se essa região inteira esteve sempre unida ou se, por exemplo, o bloco de Angola tem uma movimentação independente a um certo período de tempo, né? Isso é importante porque isso tem implicações para a tectônica associada com o neoproterozoico no limite entre os blocos do Congo e do São Francisco. Vou falar um pouquinho disso mais para a frente. Eu queria chamar a atenção agora, isso pensando em como a gente reconstrói esses paleocontinentes, que é um trabalho de um colega chamado Joseph Mift. O Mift é um paleomagnetista da Universidade da Flórida e ele escreveu esse trabalho que ele chama de Strange Attractors, Spiritual Interlopers e Lonely Wonders. A ideia dele é que, por algum motivo, alguns alguns crátons, quando a gente faz as reconstruções dos principais supercontinentes do passado, eles sempre aparecem juntos. Outros aparecem próximos, mas com posições trocadas. e outros aparecem em posições completamente diferentes. Então, ele chamou esses que aparecem sempre juntos na mesma posição de Strange Attractors. E aí, nesse caso, nesse exemplo que ele dá a Índia, Leste da Antártica e Austrália, no Colúmbia, clássico do Zau, no Rodinia do Lee e no Gondwana, clássico, eles sempre aparecem em posições muito semelhantes. Então, ele chamou esses daqui de Strange Attractors, é como se esses blocos, eles podem até se separar, mas eles se juntam depois exatamente na mesma posição nos diferentes supercontinentes. Depois, ele chamou de Spiritual Interlopers essencialmente quase tudo que forma o Oeste do Gondwana, que é o que nos interessa. Então, ele sugere que aqui no Colúmbia do Zau você tem o São Francisco, a Amazônia, o Oeste, a África e Congo numa posição muito parecida com a do Gondwana, mas já no Rodinia eles estão em posição muito diferente, mas estão próximos. e no Gondwana eles voltam para uma posição que é parecida com a posição do Colúmbia. Então, ele diz que eles são blocos que estão sempre por ali, muito próximos, mas às vezes ocorrem em posições um pouco diferentes. Aqui a gente está tratando de algo em torno de 1,8 bilhão de anos até algo em torno de 500 milhões de anos. Então, é uma evolução longa entre o Colúmbia e o Gondwana. E depois o que ele chamou de Lonely Wonders, que são aqueles que vagam sozinhos por aí, que é o caso do norte da China, por exemplo, o sul da China também, que eles vão ter posições muito diferentes nas diferentes reconstruções paleogeográficas. Para fazer uma reconstrução paleogeográfica, a gente pode usar vários critérios. Um deles é, se a gente fala do Pangea, os clássicos são o ajuste das linhas de costa, a continuidade de assembleias fossilíferas, indicadores paleoclimáticos, continuidade de províncias geológicas. Por outro lado, para o precambriano, tem alguns desses critérios que a gente não pode usar. Então, a gente passa a usar outros critérios. Eu vou falar aqui, essencialmente, de dois, que eu acho que são importantes. Um deles é a continuidade de enxames de Dixie-Lips, que se chama de barcode, a continuidade de províncias isotópicas ou de grandes faixas dobradas, e o paleomagnetismo. Embora o barcode seja um excelente indicador e a continuidade das grandes faixas orogênicas também, o paleomagnetismo ainda é a única técnica quantitativa que permite testar essas configurações palegeográficas. Então, falando agora do barcode, eu volto para o trabalho do Cachete 2020, e aqui a gente tem o barcode do São Francisco, do Congo, aqui o norte da China, por exemplo, e aqui Zimbábue e Capitão. notem que existem semelhanças importantes notadas aqui entre o Cachete de São Francisco e o norte da China. Essas semelhanças sugerem que esses dois blocos, aqui os três blocos, São Francisco, Congo e norte da China, sofreram processos de magmatismo de mesma idade, simultâneos. A questão é saber se esses são blocos que estavam juntos ou separados, ou seja, se é uma coincidência ou se eles podem estar juntos. E aí, nesse caso, é aí que entra o paleomagnetismo para testar a proximidade ou não desses diferentes blocos, principalmente por vista de latitude. Um exemplo da análise de continuidade de regiões orogênicas é esse modelo que a gente chama de modelo Samba, que foi proposto pelo Johansson, em 2009. Esse modelo sugere que existe uma configuração de longo período que envolve a Laurentia, a Báltica, a Amazônia e junto com o Oeste África e ele fez isso simplesmente colando os diferentes blocos uns ao lado dos outros e testando a continuidade dessas grandes faixas orogênicas de idade semelhante. Ele chamou isso de Samba por conta de South America em Báltica. Só que esse modelo do Johansson foi feito na forma de Cartoon. Ele não tinha um modelo quantitativo. Então, o que a gente faz em paleomagnetismo, a gente pega esse Cartoon e transforma isso em algo quantitativo, que a gente chama de polo de Euler ou polo de rotação. A partir desses polos de Euler, a gente pode posicionar as diferentes unidades no globo terrestre e usando esses polos de Euler, a gente pode associar os polos paleomagnéticos de cada uma dessas unidades e verificar se esses polos coincidem, ou seja, se essa configuração paleogeográfica é compatível com o registro paleomagnético. Então, Evans e Mitchell, em 2011, eles pegaram o modelo Samba do Johansson e testaram com base nos polos paleomagnéticos que eles tinham em torno de 1.3 bilhão de anos para essa configuração aqui e a configuração bate, ou seja, esse modelo é um modelo que tem uma do ponto de vista paleomagnético ele é possível. Então, o paleomagnetismo ele tem como base duas premissas básicas, né? A primeira delas é que o campo magnético terrestre se comporta como um dipolo. Um dipolo, ou seja, é a forma mais simples do campo magnético, é como um magneto que você tem na sua geladeira, ele funciona como ele tem uma forma característica de dipolo, um polo norte e um polo sul, né? E as linhas de campo elas vão partindo do sul para o norte, né? Fazendo uma espécie de guirlanda, né? A outra característica do paleomagnetismo, ou seja, premissa básica, se ela não for verdadeira, a gente não pode fazer paleomagnetismo, é que as rochas, elas se magnetizam quando elas se formam e elas permanecem magnetizadas durante muito tempo, ou seja, dentro do tempo geológico, na escala de milhões, bilhões mesmo de anos. então a gente pode recuperar o campo magnético do passado a partir do registro das rochas porque elas guardam esse campo por bilhões de anos. Existem, a gente tem testes para essas duas premissas, então primeiro eu vou falar um pouco do GAD, depois eu vou falar de como as rochas ficam magnetizadas durante o multistério. Então primeiro vou falar um pouco sobre de onde vem esse campo magnético da Terra. A gente tem aqui a grande divisão das diferentes camadas terrestres, assim que um geólogo, um geofísico enxerga a Terra, assim que tem a crosta, o manto, o viscoso silicatado, um núcleo externo líquido e um núcleo interno metálico sólido. Para o paleomagnetista o que importa é que você tem uma fonte de energia associada com o processo de esfriação, resfriamento do núcleo e condensação do material líquido aqui no centro, onde o campo é gerado é exatamente nessa camada condutiva líquida que a gente tem na parte externa do núcleo. Aqui o que a gente tem a gente enxerga como condições de contorno e a velocidade em que essa condição de contorno muda é muito diferente da velocidade em que os processos de convecção acontecem aqui dentro do núcleo externo. Então as variações que estão associadas com o manto no campo magnético são variações de longo período enquanto que o núcleo externo ele se movimenta em uma velocidade muito maior e aí isso faz com que o nosso campo seja muito mais dinâmico do que a própria movimentação das placas. E aqui na superfície é exatamente onde a gente lê esse registro. Então o campo magnético terrestre ele é fruto da convecção dentro do núcleo externo e também da rotação diferencial entre o manto e o núcleo interno. Então isso vai fazer com que a gente tenha um campo que é dominantemente orientado norte-sul com algumas poucas variações e que é influenciado a longo termo seja na escala de milhões ou centenas de milhões de anos pela dinâmica mantérica porque o manto a tectânica de placas leva material frio até a interface em manto núcleo e esse material frio vai fazer com que haja uma mudança no fluxo térmico da interface em manto núcleo isso tem efeito sobre o campo magnético terrestre mas na escala de centenas de milhares de anos mesmo alguns milhões de anos o que controla as variações é essencialmente esse comportamento desses processos que acontecem no núcleo externo. Então a primeira coisa que a gente tem que saber é que se eu eu sei hoje que o campo magnético terrestre está deslocado o norte magnético está deslocado do norte geográfico cerca de 11 11,5 graus mas se eu medir o norte magnético ao longo de mil anos ou 10 mil anos cada ponto desses apresenta uma leitura do campo magnético quando eu fizer a média desses nortes magnéticos o que eu vou ter é um norte magnético médio que coincide com o polo de rotação da Terra então para uma escala de 10 a 4 10 a 5 anos se você faz uma média das posições do norte magnético o que você vai ter é a posição do norte geográfico daquela época isso é extremamente importante porque embora a gente saiba que o norte magnético é diferente do norte geográfico hoje a gente pode assumir que na média se você considera um intervalo de tempo suficientemente grande o norte magnético que eu vou calcular médio das minhas rochas vai ser o meu norte geográfico então eu tenho um referencial para saber aonde estava aquele continente quando aquela rocha se formou e isso é importante por quê? porque se o campo é dipolar aqui a gente tem as linhas de campo representadas no modelo computacional do campo então se o campo é dipolar então a inclinação das linhas de campo é diretamente proporcional à latitude em que aquele ponto foi amostrado isso é extremamente importante porque isso significa que só com a informação da inclinação do campo eu consigo determinar qual é a latitude que aquela rocha foi formada então a inclinação do campo tangente da inclinação é igual a duas vezes a tangente da latitude outra informação que o poliomagnetismo me dá é que se a orientação magnética tem um ângulo com relação ao norte verdadeiro significa que aquele bloco sofreu sofreu uma rotação e essa rotação tem uma dimensão que é a dimensão da declinação e eu consigo medir nas amostras então eu consigo determinar a latitude e também a rotação e também a rotação dos blocos usando o poliomagnetismo a gente tem uma prova de que o modelo geocêntrico axial funciona até bastante no passado a partir de vários trabalhos um deles é esse aqui o trabalho do Sonson Risson que foi comentado pelo MIRT mostrando que na região do Kiwinawan no leste da Laurentia você tem um comportamento que é perfeitamente dipolar a gente tem até registros da ordem de que vão até o arqueano que mostram que você tem um campo que tem reversões que são perfeitamente simétricas sugerindo que o campo era dipolar até mesmo no arqueano embora a gente não saiba exatamente qual é a origem como funcionava o campo naquela época bem, agora a outra premissa é como é que as rochas se tornam magnetizadas e ficam magnetizadas durante muito tempo então o processo de geração de magnetização nas rochas é uma competição entre o que a gente chama de energia magnética e energia térmica se a temperatura é muito alta a energia térmica vence essa competição e a gente tem uma orientação dos momentos magnéticos das rochas que é aleatória por outro lado quando a temperatura cai a lava por exemplo resfria os momentos magnéticos vão tender a se orientar numa certa posição a posição de mínima energia para eles se orientarem é a posição mais próxima do campo magnético ambiente então os momentos vão tentar se posicionar o mais próximo possível do campo magnético ambiente e quando isso acontece quando a temperatura fica muito baixa eles guardam a magnetização local e essa magnetização local ela pode sobreviver muito tempo é um trabalho bastante interessante que foi feito pelo NAG recentemente que mostra que o tempo em que você pode preservar a magnetização ele é maior do que a idade do sistema solar então a magnetização das rochas ela pode ser preservada durante bilhões de anos dezenas de bilhões de anos além disso a gente assume algumas coisas quando a gente faz uma reconstrução paleogeográfica e quando a gente faz um filme ou seja uma reconstrução passo a passo da movimentação das placas no passado a gente assume que as velocidades das placas são semelhantes às de hoje em dia e que isso dá um limite de velocidade de 2 graus por milhão de anos por exemplo e que a maioria dos registros representam um campo dipolar ou seja não representam campos transientes e para isso a gente sempre elimina direções magnéticas que estão muito fora do que a gente esperaria como um campo dipolar mas o paleomagnetismo tem N problemas e um deles é para o precambriano principalmente um deles é o que a gente chama de a ambiguidade de polaridade então quando eu determino um polo paleomagnético eu determino a posição de um continente eu não posso dizer com certeza principalmente quanto mais a gente vai para trás no tempo se ele estava no hemisfério sul ou no hemisfério norte porque eu não conheço qual é a polaridade do campo do passado sei lá da normal ou reversa então essas duas posições aqui são possíveis essas duas posições aqui são possíveis para o mesmo dado polimagnético a outra ambiguidade que a gente tem é que a gente chama de ambiguidade de longitude como o nosso ponto de referência é o eixo de rotação da terra qualquer posição longitudinal para o cráton é possível o que vai dizer se ele estava junto ou separado no caso aqui da báltica da laurentia são vínculos geológicos não são vínculos paleomagnéticos então como é que a gente faz a amostragem paleomagnético o Fábio a gente estava conversando logo antes de começar a palestra a gente vai para o campo com a furadeira e a gente faz esses buraquinhos aqui aqui num dique depois você coleta a amostra ela tem esse formato aqui um testemunho pequenininho de uma polegada de diâmetro e a gente serra esse cilindro em vários espécimes de dois centímetros de altura esses espécimes vão para o laboratório aqui é o nosso laboratório em São Paulo eles são colocados numa bandeja e a gente tem um magnetômetro que é completamente automatizado e ele pega cada uma dessas amostras e leva para dentro do sensor com o braço mecânico e ele vai medindo essas amostras a magnetização e para obter a direção magnética mais estável o que a gente faz é que a gente submete essas amostras a dois tipos de tratamento um deles a gente chama de campos alternos ou campos alternados em que a gente submete a amostra a campos magnéticos que se alternam desde um campo máximo até um campo zero e com isso a gente vai eliminando as magnetizações que são menos estáveis vai deixando só aquelas que são mais estáveis e o outro tratamento que a gente chama de térmico que a gente leva as amostras para um forno como esse aqui um forno elétrico e dentro desse forno elas são aquecidas passo a passo num processo muito parecido com o que você faz com o laser no argônio-arbônio e com isso a gente vai eliminando cada vez as magnetizações menos estáveis deixando somente as mais estáveis na última vez que eu falei de uma palestra o pessoal perguntou quanto tempo leva para obter um colo paleomagnético no laboratório então a gente tem que isso é uma estimativa bem bem grosseira mas uma desmagnetização térmica para cada espécime demora cerca de duas horas em geral a gente tem que medir pelo menos 200 espécimes para poder ter um dado paleomagnético isso por quê? porque a gente tem que eliminar essa variação do polo norte magnético em volta do polo do polo de rotação na terra então a gente não pode fazer isso com um ou duas amostras tem que ser com um conjunto grande de amostras então isso vai dar mais ou menos 400 horas de trabalho e isso vai dar cerca de 50 dias só de trabalho no laboratório então isso é o que leva para a gente conseguir obter um polo e um detalhe importante com o paleomagnetismo é que nem sempre os resultados finais são aproveitáveis no sentido de que há vários casos de polos polo magnéticos que são remagnetizados ou seja eles não representam a idade de magnetização da rocha mas sim um evento posterior que resetou o sistema polo magnético então é bastante trabalho e nem sempre a gente consegue um polo de referência nem todo trabalho de campo leva ao fim a um polo de referência para fazer uma reconstrução paleogeográfica então o que eu vou falar aqui essencialmente uma parte desse livro está sendo editado pelo Lauri Pezzoni da Universidade de Helsinki e que faz uma análise de todos os polos de referência do mundo para as diferentes regiões estratônicas que a gente encontra principalmente no precambriano existe uma uma conferência que é a conferência dos países nórdicos que acontece mais ou menos a cada cinco anos ultimamente acontece de forma mais frequente que faz uma análise da qualidade dos polos paleomagnéticos do mundo para as regiões estratônicas então notem que até 2010 a gente tinha somente 60 polos considerados tipo grau A para todas as regiões estratônicas do mundo desde para todo o precambriano então eram só 60 polos nos últimos dez anos a gente melhorou isso a gente dobrou o número de polos de referência e eles foram para 120 mas mesmo assim é uma quantidade pequena de polos para a gente conseguir reconstruir com a confiança dos supercontinentes do passado para vocês terem uma ideia que a gente tem um esquema geral desses polos de referência para os diferentes crátons do globo aqui em vermelho eu realcei os do oeste do Bandoana então aqui o Congo São Francisco que fala hoje oeste África Amazônia Rio de la Plata então notem que a Amazônia tem uma certa boa quantidade de dados mas para os últimos um bilhão e cem milhões de anos não tem nenhum dado oeste África praticamente não tem nenhum dado para o precambriano exceto alguns polos do Ediacaran Tardio o Congo São Francisco tem alguns polos bem distribuídos agora tem a Gap muito grande de dados e o Rio de la Plata assim como o Oeste África também só tem dados para a parte mais jovem mais jovem do que 600 milhões de anos outras regiões católicas como a Laurentia que envolve essencialmente Canadá e Estados Unidos tem uma quantidade de dados maior a Báltica também então ainda existe um caminho muito longo para ser feito para melhorar a quantidade a qualidade e a quantidade de dados para o Congo São Francisco e para os outros crátons da América do Sul e da Oeste da África então aqui é uma lista dos principais polos de referência que a gente tem do lado do cráton de São Francisco e do lado do cráton do Congo eu marquei aqui com uma cor um pouco diferente as diferentes conjuntos de idades então a gente começa com os polos mais antigos a gente tem o GQE os charnotis do GQE e os diques do Uauá que tem as lavas Nianzian e as lavas Kizi do outro lado no Zaire depois a gente tem um conjunto de polos de 1.7 1.5 e 1.3 que estão associados com a configuração do supercontinente que a gente chama de Colúmbia em seguida a gente tem os polos associados ao supercontinente Rodin que são essencialmente no cráton do Congo e depois os polos associados com a parte final de colisão do de formação do Goduan que envolve os salifre e bambui aqui na América do Sul e os diques Nola e os doletos do Cineai que tem 571 546 milhões de anos usando esse conjunto de polos a gente pode fazer então um caminho latitudinal do cráton do São Francisco então notem aqui a gente parte do polo mais antigo de 2.68 né até 795 então notem o cráton em geral tem posição de latitude média até que cerca de 1.2 ele fica próximo do Equador e de 795 para cá até 520 milhões de anos ele vai para posições cada vez mais de mais alta latitude então começando com a posição do cráton de São Francisco no Arqueano então tem um trabalho da Salmen em 2019 nos dicas de Uauá em que ela obtém dados poliamagnéticos para parte norte do cráton de São Francisco e ela faz também um barcode né e nesse barcode o que a gente vê é que existem magmatismos semelhantes em torno de 2.7 a 2.65 em diferentes unidades crátonicas do mundo inteiro do globo e o que ela fez foi juntar esse conjunto de unidades e tentar fazer uma reconstrução usando os dados poliamagnéticos existentes em que todas essas unidades aparecem aqui juntas então essa é uma sugestão de uma espécie de grande continente arqueano né ou supercontinente arqueano juntando todas as unidades que tem registro magmático mais ou menos semelhante né e cujos polos poliamagnéticos permitem colocá-las próximos ou seja os polos poliamagnéticos permitem colocá-las nessas nesses valores de latitude aqui entre 30 e 60 graus mais pra frente eu vou usar esse esquema geral do cachito e comentar um pouco sobre o trabalho que eles apresentaram recentemente então aqui a gente tem o barcode do crato de São Francisco aqui o barcode do Congo a gente sabe que o crato de São Francisco e o Congo caminham juntos a partir de 2 bilhões de anos pelo menos e aqui o barcode do norte da China mostrando uma certa semelhança entre essas unidades cratônicas e de fato isso aí foi notado já há algum tempo houve uma uma proposta do Chaves em Resende em 2019 essa é uma figura do trabalho do cachito também mostrando sugerindo um ponto de espalhamento dessa numa numa pluma né e diques radiais saindo dessa pluma do norte da China nessa configuração aqui do Chaves em Resende depois da Grela Filho e colaboradores de 2020 usa essencialmente o mesmo esquema mas inverte a posição do crato norte da China eu vou explicar porque daqui a pouco né e depois a gente tem outras propostas envolvendo outros centros de espalhamento né do PENG do FU e do CDBR em 2016 com posições diferentes do crato norte da China com relação ao crato de São Francisco né aqui a gente tem as duas propostas aqui de cima representadas dentro de um esquema mais global né do supercontinente Colúmbia né envolvendo o crato norte da China o crato amazônico o crato do São Francisco nesse caso aqui você tem o norte da China com a Índia o crato do São Francisco e a Austrália né notem que aqui você tem o metacrato do Saara colocado junto aqui com o crato do PENG do São Francisco a gente também fez a gente fez essa reconstrução né com o trabalho da Grela 2020 né e a a reconstrução que envolve o norte da China nessa posição ela pra essa idade de 1.7 ela é a única que permite colocar o crato norte da China numa posição em que você obedece as direções dos diferentes enxames de diques nas unidades em volta então a gente acha por enquanto que essa posição aqui é a posição mais razoável do ponto de vista paleomagnético que consegue juntar tanto o barcode quanto o poliomagnetismo quanto a posição das dos diferentes enxames de diques né aqui estão os polos poliomagnéticos que foram usados pra fazer essa reconstrução daqui a gente pode testar qual é o tempo de vida dessa reconstrução aqui a gente chamou isso aqui é o samba a gente chamou isso aqui de química então quanto tempo esse química pode ter durado né ou seja essa relação do norte da China com o cráculo do pombo se a gente coloca dentro dessa configuração os polos poliomagnéticos a gente teria aqui os polos norte da China aqui os polos do cráculo do pombo São Francisco e aqui como um terço os polos da Báltica então o que a gente vê é que essa configuração já é 1.5 isso aqui são os polos dos diques do Curaça a posição da China já não é mais compatível com o que a gente esperava da evolução do cráculo do pombo então já a 1.5 essa configuração não é não seria permitida pelos dados poliomagnéticos então isso sugere que essa configuração aqui do Columbia se ela existiu ela foi de duração curta e o cráculo do norte da China pode eventualmente até ter voltado a ter alguma interação com o jato do pombo mas numa posição diferente uma outra partindo e indo um pouquinho mais pra frente no tempo eu queria chamar atenção pra esse trabalho que faz a junção de código de barras reversões de paleomagnetismo o trabalho do Hanson já antigo de 2004 em que ele usa um conjunto de idades de alta resolução né pra o Calahari e pra Laurentia e ele consegue colocar os dois crátons um do lado do outro ele mostra inclusive que pela comparação de polaridades entre o Inawan e o Unkondo que a posição correta do Calahari é essa posição aqui ou seja ele está em uma certa distância com relação a Laurentia né tem um trabalho recente da Salminin que ela confirma essa primeira interpretação do Hanson e não só isso ela consegue mostrar que o cráculo do Congo está junto com o cráculo do Calahari há mil e cem milhões de anos né só que o Calahari está em uma posição um pouco diferente rotacionada com relação ao cráculo do Congo né ela sugere nesse trabalho que logo depois o cráculo do Calahari vai caminhar e colidir com o cráculo com a Laurentia depois de um ponto cem mil e cem milhões de anos né essa configuração do cráculo do Calahari junto com o cráculo do Congo e com outros crátons também foi utilizada pelo Chudari para sugerir um um grande bloco que eles chamam de Uncóndia né por conta do Uncóndio e que agruparia todas as unidades cratônicas que tem esse magmatismo importante há mil e cem milhões de anos isso envolve o Congo mas envolve também o cráculo Amazônico né essa configuração aqui com um grande pedaço separado do restante do Rodínia não é muito diferente de algumas propostas que a gente tem para o Rodínia sugerindo que o cráculo do Congo São Francisco não fez necessariamente parte do Rodínia né e o cráculo da Amazônia faz parte do Rodínia a partir do certo momento né então isso pode significar que você tem uma separação aqui do cráculo Amazônico com relação ao cráculo de São Francisco e depois eles vão colidir né bem mais tarde já no Neoproterosóide já no desculpa no Ediacarano indo para o Cambriano a gente tem também um conjunto de de dados que foi obtido para o cráculo do Congo com o paleomagnetismo dos diques costeiros foram diques que foram coletados na região de Leos e Olivença e também da cidade de Salvador esses dados são dados bastante robustos eles têm inclusive o que a gente chama de testes de contato cozido mostrando que essa magnetização é primária os polos são perfeitamente simétricos né e eles permitem esse dado posicionar o cráculo do Congo São Francisco ao longo dessas duas faixas de latitude né isso poderia sugerir que o cráculo do Congo São Francisco estaria numa posição próxima da Báltica da Laurentia numa configuração do Rodine mas ela também pode sugerir que na verdade o cráculo do Congo está separado e é o que foi proposto pelo Dagrella Fili Cordani em 2018 no trabalho deles que consta do livro do cráculo de São Francisco sugerindo que você tenha um núcleo do Rodine e em separado um conjunto de cráculos incluindo o cráculo de São Francisco de outros blocos em volta e que eles só viriam isso vai de 1.150 até 920 dentro dessa configuração e eles só viriam a se juntar muito depois já no final do neoproterosório né então seguindo dentro dessa interpretação a gente teria esse conjunto separado até cerca de 600 milhões de anos e a partir daí você teria a colisão do cráculo do Congo de São Francisco com o restante do Gondwana já há 600 milhões de anos alguns autores sugerem que essa colisão aqui acontece um pouco mais tarde né mas em 525 você já teria todo mundo junto né envolvendo desde da porção central do Gondwana até o Gondwana oeste né em torno de 550 milhões de anos você separa a laurentia do restante né e aí o Gondwana fica definido como a gente conhece um aspecto interessante que infelizmente a gente não consegue ainda dar resposta usando o paleomagnetismo é a discussão sobre os processos polisionais aqui no que a gente chama de faixa Araçuaí e faixa Ribeira notem que a gente esses dois cartoons saíram no trabalho recente da Mônica Helbron e colaboradores mostrando diversas evidências de magmatismo juvenil ao longo dessa margem isso sugere fortemente que a gente teve processos de subducção nesse trecho ou seja você teve formação destruição de litrospera oceânica nessa região um teste bastante interessante seria saber poder medir de forma independente a posição do bloco de Angola com relação ao restante do cráton do Congo e também do cráton do São Francisco isso seria um teste bastante interessante para saber qual o tamanho dessa separação e qual a idade dessa separação quando ela aconteceu e comparar com o registro geológico que a gente tem a gente tem existe um então um modelo baseado nesses dados envolve um arco externo e depois um arco interno e isso envolve processos que são do ponto de vista paleomagnético mensuráveis ou seja essas distâncias seriam mensuráveis do ponto de vista paleomagnético mesmo considerando os erros que a gente tem então esse é um teste que seria bastante interessante ser feito o que a gente precisa são de alvos que tenham a idade correta e que tenham guardado essa magnetização desde o período em que isso aconteceu até agora há um complicador também é que o Ediacarano e a transição Ediacarano-Cambriano nessa nessa parte do tempo o campo paleomagnético era bastante estranho ele tinha taxas de reversão muito altas mais do que 10 reversões por milhão de anos isso é muito maior do que todo o fanerozoide a intensidade do campo era muito baixa o que leva alguns autores a sugerir que talvez o GAD que é uma das premissas do paleomagnetismo não funcione nessa época e além disso a gente registra movimentos rápidos de placas e episódios de mudança de posição de toda a calota litosférica ao mesmo tempo então é um período bastante estranho e aonde talvez o paleomagnetismo tenha problemas para funcionar a gente fez alguns testes para poder saber se a gente consegue resolver esses problemas então aqui só para mostrar como rápida é a movimentação das placas nesse período então a gente eu lembro que a gente já estava falando de cerca de 2 graus por milhão de anos como velocidade máxima e aqui a gente tem 8 a 28 centímetros por ano isso significa que é 10 vezes mais rápido do que a gente está acostumado no funerozoide o número de excursões é muito grande então o número de casos em que a posição polar vai estar intermediária entre o polo norte e o polo sul também é maior e os dados do Galei Pavlov e Ralei de 2019 sugerem que você tem mais de 20 reversões por um milhão de anos nesse período do Ediacaran além disso trabalhos recentes do Bono e da Shabakova mostram que a intensidade do campo magnético exatamente nesse período é muito baixa ela é 8 vezes mais baixa do que a intensidade do campo atual de toda a média do funerozoide e isso sugere que realmente o campo nesse estágio pode ter algum tipo de anomalia e há um outro dado completamente independente que sugere que esse processo de modificação nas condições do campo magnético pode estar associado na verdade com a nucleação do núcleo interno terrestre ou seja o núcleo interno terrestre até esse momento ele não existiria ou era muito pequeno ele passa a ser significativo exatamente no Ediacaran tem um trabalho bastante interessante do Monohull 2010 e sugere que mostra na verdade que o núcleo interno terrestre e sólido ele cristalizou há pouco tempo e não só isso ele tem uma dinâmica de precipitação ou deposição digamos assim na porção na porção oeste e fusão na porção leste como se ele migrasse de oeste para leste e isso só é possível se ele é novo ele não tem como ter essa dinâmica que foi observada a partir de dados sismológicos se ele não for novo como previsto pelo por esse modelo de resfriamento aqui então talvez o campo adiacariano seja um campo bastante estranho e mesmo um teste simples de posição das placas não seja evidente mas a gente tem que tentar talvez seja um campo mais complexo como esse a gente fez um primeiro teste da complexidade desse campo eu falei para vocês antes que a tangente da inclinação é igual a duas vezes a tangente da latitude isso para o modelo GAD mas se a gente usa um modelo mais complexo usando um campo que não é só dipolar mas quadrupolar e octopolar que são essas figuras aqui eu posso também determinar qual é a latitude usando a inclinação só que eu tenho que usar uma fórmula um pouquinho mais complicada que é essa daqui e a solução não é única então o que eu posso tentar fazer é achar qual é a proporção de campos não dipolares com relação ao campo dipolar isso é importante por quê? porque a posição do polo pode mudar de cerca de 20 graus dependendo da latitude que você tem então se eu tenho um campo que não é perfeitamente dipolar eu posso ter variações de latitude que são muito significativas e isso pode comprometer um terço paleomagnético para a posição principalmente quando a gente está tratando de movimentos que não são tão grandes como é o caso por exemplo dos movimentos que a gente tem em torno da ponte Bahia Gabão e do bloco de Angola se esses movimentos ocorreram da forma como tem sido proposto então a gente fez um teste e esse teste sugere que o campo do Ediacarano parece ter algo em torno de 30% de campo não dipolar o que coloca a gente exatamente nesse limite máximo com diferenças que podem ser em torno de 20 graus o nosso objetivo é modelar isso e para que a gente consiga fazer uma reconstrução que tenha significado com vista paleomagnético e paleogeográfica então mesmo com esses problemas ou seja se a gente faz as correções todos esses polos aqui vão para agrupar e em vez de ter essa dispersão grande eles vão ter uma posição mais agrupada que é mais razoável mas mesmo assim a gente pode mostrar por exemplo aqui que o conjunto de polos do crato Rio de la Plata do Congo Oeste África todos eles convergem a partir de caminhos diferentes há cerca de 570 milhões de anos e depois eles caminham juntos nessa nesse caminho rápido aqui e vão formar um outro cluster um outro agrupamento de polos em torno de 520 510 milhões de anos a gente tem muito poucos polos entre 570 e 510 milhões de anos e a gente por exemplo tem agora muito poucos polos confiáveis do crato amazônico por exemplo que permitam fazer esse caminho para saber se o crato amazônico chega tardiamente ou se ele chega antes como são os dois grandes propostas para fechamento final do ano então com isso eu queria sintetizar aqui o que a gente consegue dizer por enquanto então primeiro que o crato São Francisco junto com como Calahara e a Amazônia são o que o João chamou de espiritual interlupers ou seja eles estão o tempo inteiro juntos mas não necessariamente nas mesmas configurações a gente sabe que usando o barco de o dado paleomagnético é muito provável que o crato São Francisco teve alguma conexão com o norte da China e com a Índia tem várias outras evidências geológicas que sugerem isso no Columbre mas talvez essa conexão não tenha sido uma conexão de longa duração depois sugeri que existiam pelo menos dois grandes modelos de rodínia para o cartão do Columbre São Francisco um deles é que ele estaria junto com o rodínio um modelo sugerido pelo Erbans mas também tem um modelo baseado em dados paleomagnéticos e também evidências geológicas que ele pode estar fora do rodínio e por fim para o Goduana a gente pode dizer que boa parte do Goduana estava junto a 570 isso é confirmado pelos dados paleomagnéticos tem N evidências geológicas que sugerem isso mas a gente precisa de um melhor conjunto de dados e também determinar qual é a característica do campo nessa época para que a gente possa resolver problemas locais e em particular o problema das movimentações internas entre o Congo São Francisco nessa época eu agradeço a vocês e estou aberto para as perguntas que venham do público muito obrigado a todos obrigado diga Fábio essa palestra foi aquela estilo sessão da tarde do ano de oito você pode assistir várias vezes tem isso lá é que bom demais muito demais estamos com a presença da nossa presidenta professora Simone olá Simone como é que você está oi Ricardo vou tentar melhorar a minha câmera aqui que acho que está meio embaçado tudo bem querido que bom muito obrigada pela palestra muito didática fiquei esperando o tempo inteiro sobre a Amazônia você falou assim no último segundo dentro aqui do intracontinental a gente vê que o tensor principal WSW ENE mas a gente tem alguma coisa chegando de noroeste no final também fico realmente curiosa com a participação de Amazônia de onde que ela a direção o sentido da chegada dela mas parabéns pelo trabalho muito bom fantástico muito obrigada pela participação muitas estrelas aqui hoje passaram pela nossa live muitos comentários maravilhosos de muitos estudantes e muitas pessoas ilustres aí da geologia brasileira internacional também parabéns aí porque você consegue com seu magnetismo né atrair muitas pessoas o pessoal que é muito generoso e curioso muito bom e muito e as pessoas até que tem uma visão um pouquinho diferente né mas estão aqui como forma de respeito né respeitando bem bacana acabou de chegar o Miguel do Pinambá olá Miguel olá tudo bem Ricardo tudo bem obrigado oi gente posso mandar uma pergunta Ricardo vamos pode pode mandar o cachito aqui tá cheio de coisa pra perguntar então vai lá eu falei da parte dele aqui na palestra ele pergunta que se o Rio de la Plata seria também um espiritual interlúper então o Rio de la Plata é um problema porque a gente tem poucos dados pra ele né muito poucos dados a gente em geral carrega o Rio de la Plata junto então ele por enquanto ele é um espiritual interlúper porque a gente quer que seja mas a gente tem poucos dados pra afirmar isso a gente colocou ele no Columbia naquela configuração que até o cachito mesmo aproveitou um pouco porque a gente tem um conjunto de dicas lá do Florida né que é muito semelhante a em termos de idade ao Pará de Minas e também a orientação dele é favorável né mas a gente tem um problema com relação ao Rio de la Plata que é pouca quantidade de dados polimagnéticos muito antigos ele também pergunta do bloco central africano como foi proposto por Cordani e Itagrela e qual seria o papel dele então o que eu entendo ele representaria na verdade a posição a posição como é que eu posso falar no caso do cachito o que o cachito fez foi considerar tudo que estava dentro do borborema e que seria borborema trans-saara como sendo parte do grande bloco de um grande bloco cartônico né a parte do 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 combo central seria o que é o conjunto que a gente considera das porções mais cratônicas do camarões da 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 Zâmbia e da Angola tudo isso seria um bloco só o problema é que tem alguns modelos que sugerem que você tem algum movimento entre essa porção superior e a porção mais ao sul do grato do combo seria o grato da Angola né isso a gente não consegue comprovar por enquanto tem todo um trabalho que está sendo feito paleomagnético em Angola porque Angola é fantástica afloram diques de várias idades desde 1.7 até 500 e poucos milhões de anos então vão sair alguns polos paleomagnéticos para Angola e a gente vai eventualmente conseguir testar esses modelos legal e aí siga o Fábio tem mais uma aqui tem uma noticiante uma figura eu não conheço esse cara aqui nunca ouvi falar ninguém né isso aqui está parecendo um simpósio do Sudeste no paleopaterozoico a província borbonense estaria ligada com o oeste e norte da Austrália e assim fazendo parte do crato São Francisco ou ela faria parte do crato oeste africano na província borborema então eu vou eu vou colocar aqui uma figura eu consigo ainda colocar minha tela com certeza tá toca a figura de James vamos lá Luiz oculta a pergunta por favor então Cristiano vocês conseguem ver minha tela sim aqui a gente teria o crato de São Francisco e esse pedacinho aqui seria a província borborema né e nesse modelo aqui estaria perto do que a gente chama de norte da Austrália né no modelo do Caxito é uma coisa muito parecida com isso você teria aqui o crato de São Francisco aqui seria a província borborema também do lado norte da Austrália então por enquanto o modelo que a gente acha que é razoável para a idade de 1.7 agora eu posso desfazer minha compartilhamento então o modelo para 1.7 seria esse modelo em que a borborema estaria do lado do norte da Austrália mas ao mesmo tempo estaria grudado também no caso do Congo na verdade todo esse conjunto estaria junto naquele bloco do leste do Colúmbia né ele chamou de de quinta então teria o quinta do lado e o samba do outro legal bom então tem uma outra pergunta do Anderson só vou botar aqui a possível conexão norte da China e o São Francisco lintoniano não seria dificultada por causa do oceano Goianites a oeste do cráton esse oceano não teria que ter separado o norte da China após o colúmbio sim também acho concordo com o Anderson eu também não acredito na proximidade do norte da China com o cráton do São Francisco no Tonino ah legal muito bom foram essas as perguntas e aí Miguel você tem alguma pergunta? não eu tenho sim estava aqui aguardando é a minha vez é o seguinte Ricardo é é claro que quando você mencionou ali os arcos superpostos aí no no neoproterozoico da faixa ribeira né isso deixou a gente vibrando mas aí eu vou te fazer uma pergunta que é básica que serve até pra acho que pra muita gente quando as migrações do que você vai obter o paleomagnetismo são predominantemente de leste pra oeste portanto são longitudinais e não latitudinais como é que a gente consegue dimensionar distâncias etc muito difícil é muito engraçado porque se pro paleomagnetismo a abertura do Atlântico é a gente não consegue ver o polo de rotação da abertura do Atlântico ele praticamente coincide com o polo de rotação da Terra então pra gente a abertura do Atlântico seria invisível né mas no caso desses arcos eu andei olhando a posição do polo com relação a posição dos blocos né e daria pra enxergar porque ele não é a movimentação do bloco de Angola no modelo que foi proposto né não é não obedece a um polo de rotação que seria um polo de rotação próximo do polo da Terra naquela época né então daria pra enxergar o que tem que achar o que tem que achar o que tem que achar legal tem que ter os bons álcool e ter um bom modelo de campo prediacarano que a gente não tem ainda né porque pra terra toda a história inteira da Terra você pode usar o modelo GAD sem se preocupar muito mas prediacarano parece que o campo é um pouco diferente deixa eu só fazer uma pergunta complementar é como se a gente tivesse que usar uma outra constante de decaimento entendeu então então tá saindo um monte de artigo agora sobre essa história de um campo magnético ser bem mais novo do que a origem da Terra mas então como é que as pessoas obtêm dados paleomagnéticos de rochas arqueanas e paleoproterozoicas antes desse suposto evento aí legal enfim essa é outra coisa ou seja o campo o campo magnético terrestre tem que ter todo um debate muito bem tem um debate gigantesco tem um grupo por exemplo nos Estados Unidos de Rochester que estuda os ircões de Jack Hills e eles dizem que encontraram a magnetização estável nos ircões de Jack Hills ou seja 4.4 bilhões de anos já tem outro grupo dos Estados Unidos também do MIT que diz que tudo isso é contaminação o fato é que a gente sabe que o campo magnético terrestre existe pelo menos a partir de 4 bilhões de anos e a prova que a gente tem disso é completamente indireta é o seguinte o campo magnético terrestre hoje ele protege a gente das partículas carregadas que vem principalmente do vento solar certo o vento solar ele também leva embora os voláteis e é por isso que Marte por exemplo tem uma atmosfera super tênue super rarefeita a Terra manteve a atmosfera exatamente porque tem um campo magnético forte e um campo magnético forte desde muito tempo e a gente sabe que tem material da superfície terrestre que foi levado pelo vento solar para a superfície da Lua baseado em amostras que foram coletadas nas missões Apolo e esse material tem idade de 3.9 4 bilhões de anos então a gente sabe que o campo magnético terrestre é mais novo do que 4 bilhões de anos um campo intenso e que ele fica desde 4 bilhões de anos até aqui mantendo a gente seguro e com atmosfera respirável legal interessante acho que temos tempo para mais uma pela ordem aqui a professora Edna lá da Federal do Mato do Sul Campo Grande escreveu como você coloca vou projetar como você coloca o bloco APA isolado nessa configuração então o bloco APA ele ele estaria caminhando junto com o crato amazônico a gente não sabe exatamente quando esse bloco se choca com o crato amazônico mas boa parte do caminho desde o mesopterozoico até o neopterozoico recente o bloco APA estaria junto com o crato amazônico muito legal olha tem tanta gente aqui que a gente não via tanto tempo verdade essa pandemia acabou nos unindo aí todo mundo junto o Ricardo você pode falar um pouco mais da questão da discussão da Amazônia com relação o crato amazônico tem dois grandes modelos um deles é que o crato amazônico chega bem cedo bem cedo que eu digo em torno de 630 e ele seria responsável pelas idades de pico metamófico na faixa brasileira então essa é a ideia que você fecha o Goiás Farúzia e ele chega bem cedo existe um outro modelo que eu propus na época baseado inclusive nos dados paleomagnéticos que a gente tinha para o crato amazônico para os roxos sedimentares que o crato amazônico chegaria bem mais tarde tem algumas outras evidências que sugerem que ele chega mais tarde e aí mais tarde que eu falo em torno de 520 530 milhões de anos para que eu consiga para que a gente consiga testar uma ou outra hipótese a gente teria que ter polos paleomagnéticos de idade em torno de 530 540 milhões de anos para o crato amazônico a gente está trabalhando nisso agora a gente obteve um conjunto de amostras de um conjunto de DICS lá da região de Carajás que são DICS marcos de 535 milhões de anos que tinham sido datados há muito tempo atrás e a gente logo logo deve soltar esses dados para confirmar se já estava tudo junto ou se ainda estava separado eu posso sugerir que já estava tudo muito próximo a 535 sim legal acho que é isso muito bom nós tivemos mais de mil acessos nas redes sociais uma prévia a gente daqui a pouco vai aumentar ainda mais e tivemos 270 certificados solicitados que vai ajudar muita gente principalmente os estudantes fortalecer os seus currículos e seus aprendizados então muito obrigado Ricardo eu passo agora para a nossa presidenta para fazer a finalização então muita a gente fica muito contente com a sua presença aqui né essa participação maciça né como se fosse como o Fábio sempre coloca né um simpósio regional que a gente consegue atingir uma única palestra e a gente acredita que nesse momento né em que a ciência vem sendo tão debatida e tão questionada né o paleomagnetismo realmente entra com uma ferramenta importantíssima aí para que a gente possa consolidar né a importância científica desses métodos inclusive diretos ou indiretos né nesse cenário né científico de avanço né do conhecimento da nossa geossiência no Brasil e com certeza o paleomagnetismo hoje para nós aqui no Brasil é uma ciência de vanguarda e parabenizo aí pelo seu grupo de trabalho você é uma referência internacional e a gente vai esse segundo semestre a gente vai ter uma semana de ciência e tecnologia né no Brasil inteiro e com certeza esse assunto vai ser extremamente debatido nas universidades nas escolas né e como é um assunto muito pouco acredito que nas escolas são assuntos é um assunto colocado ainda de uma forma bem ampassã essa sua palestra com certeza vai ser utilizada por diversas escolas por diversos professores de geotectônica de petrologia de geologia histórica tá então a gente fica muito feliz porque um dos objetivos do nosso projeto é além de dar visibilidade à pesquisa científica no Brasil que é de ponta né a nossa pesquisa não tem nada a desejar com relação às pesquisas de outros países é também fornecer material didático atualizado né para que professores e professoras possam levar esse conhecimento aí para os seus estudantes então muito obrigada aí parabenizo e com certeza o palimagnetismo é uma ferramenta importantíssima para que a gente consolide as ciências a pesquisa científica no Brasil como uma ferramenta inovadora né de interlocução com a indústria com a interlocução com a comunidade interlocução com todas as pessoas então parabéns aí pelo trabalho e ficamos muito com a sua participação estávamos muito ansiosos pela sua vinda eu agradeço diretamente eu acho esse espaço que vocês criaram muito importante muito importante para que a gente possa colocar as pessoas em contato e também porque a gente está num momento difícil de ataque à ciência por todos os lados então mesmo algumas coisas que a gente achava que nunca iriam ser atacadas que no caso de São Paulo é a FAPESP e as universidades paulistas elas também estão sob ataque nos últimos meses então a gente precisa comunicar a ciência o máximo que a gente puder o Instituto Geológico também né toda a nossa exatamente qualidade o Instituto Geológico né parabéns aí né espero que a gente consiga resistir passar por esse momento fortalecidos e unidos e o papel do Juntos à Distância é esse aqui fazer essa conexão de corações científicos né entre todas as pessoas do Brasil e do mundo né nossos corações pulsando juntos pela ciência do Brasil parabéns aí pelo trabalho agradecer a nossa querida bolsista né que fez o seu trabalho aí mais uma semana com muita dedicação Isa né a nossa Isa Fábio de sempre sem eles Ricardo a gente não estaria aqui falando é o nosso diretor de comunicações aí maravilhoso né Miguel obrigada gente quinta-feira tem mais né Lisa perfeito quinta-feira 17 já que eu no momento é palio é palio solo muito bom gente até na linha do palio obrigado obrigado